Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos aqui nesse final de tarde falando um pouquinho sobre imunidade. Eu estava ouvindo algumas palestras de médicos, inclusive, quais dizem que você tem que manter um alto nível de imunidade para evitar problemas com o Covid. Então, a gente tem aqui, olha, por exemplo, pessoas que têm que tomar cuidado, aí toma o leite zero lactose, tem pessoas usando hoje aqui o colágeno, que também melhora a pele, cria resistência, muito bom, olha, flocos, aveia, ela trabalha bastante o intestino, quem tem problema respiratório pode usar o Vic Vaporub, que ele é assim, acaba liberando a pessoa, se você quer fazer um alimento, um doce, usar canela em pó. Uma outra coisa que eu não sabia, estava lendo, é sobre a qualidade do vinagre de maçã, o de maçã, tá? É muito importante. Também a gente sempre tem que procurar usar aqui esse microalgas, que melhora bastante o intestino. Não esqueça o álcool gel. Esse aqui é aquele chamado canela de velho, você lembra? Que é uma base de carnica, cânfora, muito bom para tirar dores. E aqui você está vendo aquele chá que eu sempre faço, que é o chá pantaneiro, aquele chá para o coronavírus. Então são algumas coisas que a gente tem procurado se alimentar para evitar qualquer problema. E também me falaram muito, e o médico falou que eu tenho que tomar bastante leite desnatado ou semi-desnatado. Aqui eu tenho o leite desnatado. Eu estou tomando bastante esse leite, é muito bom. Se puder também usar esse leite, que seja o desnatado. Então são produtos que ajudam bastante a sua imunidade. É só um pequeno, não é conselho, né? É algum recado para você melhorar a tua imunidade com relação ao Covid. Muito obrigado. 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 Obrigado.